Eu quero uma salva de palmas para aquele que foi um dos maiores ministros do nosso Brasil, Ronaldo Nogueira! Ele que já foi ministro do trabalho, já foi treinador, declarado por duas vezes, já foi secretário do trabalho, pastor Ronaldo Nogueira! O homem do povo, o homem que vai trabalhar com o Rio Grande do Sul! E essa aplaula, pastor Ronaldo Nogueira, candidato a deputado federal! Meus irmãos, eu vou procurar ser bem rápido e objetivo, e dizer para vocês que é uma alegria enorme estar aqui, esse gesto carinhoso de todos vocês de estarem até essa hora, é meio dia e quinze, eu no máximo dez minutos, Então, isso me compromete e cai sobre meus ombros uma responsabilidade muito grande com vocês, com o futuro do nosso país, os nossos filhos, E estar aqui com a minha esposa Regina e tantos queridos amigos dedicados que organizaram esse evento, nossos coordenadores de campanha, Os nossos pré-candidatos que são parceiros dessa caminhada, ver aqui lideranças religiosas, o bispo Marcelo, que representa aqui o apóstolo Valdomiro Santiago, Homens de Deus, homens de Deus que Deus tem levantado nessa nação, eu estava ali olhando para os pastores aqui, Pastor Maico representando o pastor Isaac, Pastor Silas representando o pastor Pedro Oliveira, Aqui representantes do bispo Volmar, representantes aqui do pastor Geraldino Silva, do pastor João Oliveira, Então, representantes aqui do pastor Isaac, homens que Deus tem levantado, então realmente Deus é muito bondoso comigo, E a bondade de Deus comigo se manifesta materializada através do carinho de vocês, através da perseverança de vocês estarem aqui, O desejo do meu coração, sinceramente, seria sentar com vocês, almoçar com vocês, mas tem um negócio aqui que não é uma dificuldade porque falta um negócio, Mas Deus vai fazer com que vocês sejam abençoados e muito próspero, muito próspero, E vocês estarem aqui, então isso me comode, mas deixe-me dizer uma coisa para vocês, Nós fomos expulsos do paraíso, e fomos, o homem foi lançado numa terra que tem espinho, escorpião, serpente venenosa, E com o suor do rosto, nós ganhamos o nosso pão, a terra que o Senhor Deus nos dá, ela precisa ser conquistada, Através dos nossos esforços, e para conquistar essa terra, nós precisamos enfrentar feras e gigantes, E se quisermos, nós teremos do melhor da terra, mas isto é se nós quisermos, Quando eu fui ministro do trabalho, em 2016, eu pensei assim, o Brasil, nós somos a quinta maior extensão territorial do mundo, Brasil é um país que tem estabilidade no clima, estabilidade no solo, O povo, é um povo querido, um povo amável, uma terra que tudo produz, Aqui nós não enfrentamos catástrofes, E como é possível um país, lá na época, Era 35 milhões de pessoas abaixo da faixa extrema de pobreza, Só um pouquinho pessoal, pessoal, vamos fazer um pouquinho de silêncio, Porque é importante o que ele está falando, tá? Então, vamos fazer um pouquinho de silêncio, vamos lá. Tá, eu já vou encerrar, Era 15 milhões de analfabetos, 40 milhões de pessoas na informalidade, 60 milhões de pessoas sem nenhuma atividade econômica, 17 milhões de desempregados, Desesperados, procurando emprego, E não tinha emprego, Dois anos de PIB negativo, 2015, 3,6 negativo, 2015, 3,8 negativo, 2016, 3,6 negativo, PIB negativo, Desemprego acentuado, De cada 100 ações trabalhistas no mundo, 85 eram no Brasil, Dos empregos formais no Brasil, Que 72% dos empregos formais no Brasil, Era micro e pequena empresa, O micro empresário que paga aluguel, O filho dele estuda em escola pública, E o Brasil vivendo uma realidade de desemprego, De recessão, De recessão, E um país tão rico, Não dá pra aceitar, Tanta pobreza, No meio de tanta riqueza, Só que pra você, Quebrar os muros, Você precisa ter coragem, Determinação e fé, Nós iniciamos o processo, Pra modernizar a legislação trabalhista, Conversando com todos, E aquilo que parecia impossível, Se realizou, No dia 22 de novembro, De dezembro de 2016, Numa cerimônia, No Palácio do Planalto, Estava lá, Os representantes, De todas as centrais sindicais, De confederações, De trabalhadores, E empregadores, Celebrando, A proposta de modernização, Da legislação trabalhista, Até ali, Tudo festa, Tudo em paz, Mas eu mexia em algo, Porque tinha 22 milhões, De contas inativas, Do FGTS, E 8 milhões, De contas inativas, Do PIS-PASF, Que chegava a ativos, De mais ou menos, 60 bilhões de reais, E esse dinheiro, Os ativos do FGTS, Eram de 500 bilhões, E rendia, Menos do que a poupança, É só pesquisar, Os dados da época, O FGTS, Até 2016, O rendimento, Era menor que a poupança, O ministro do trabalho, É presidente, Do fundo curador, Do FGTS, E Deus nos inspirou, A fazer, Duas coisas, Vocês sabem, Que esse dinheiro, Que pertence, Ao trabalhador, Ele era utilizado, Para patrocinar, Fórmula 1, Stock Car, Vôlei, Basquete, UFC, Boxe, Novela, E carnaval, É só vocês, Pesquisarem, De 2017, Para cá, Nos intervalos, Da novela, Da Globo, Para ver, Se tem propaganda, Da Caixa Federal, Ou do Banco do Brasil, Não tem mais, Não tem mais, Sabe quanto, Por ano, Só a Caixa Federal, Investia em patrocínio, 480 milhões de reais, Sabe quanto, Era repassado, Para centrais, Sindicais, Por ano, Da conta, Salário, Do trabalhador, Mais de 3 bilhões, 250 milhões de reais, Aonde que esse dinheiro, Tinha que estar, No bolso do trabalhador, E nós cortamos isso, E liberamos o saque, Das contas inativas, Do FGTS, E do Bispo Azebe, Em 2017, Mais de 22 milhões, De trabalhadores, Foram beneficiados, Puderam reformar, Sua casa, Comprar seu carro, Pagar uma continha, Atrasada, Mais de 44 bilhões, De reais, Foi injetado, Na economia, E aí, Começou a vir, A retaliação, Disco Marcelo, Pastor Vomeiro, Primeira mentira, Que eu ia aumentar, A jornada, De 8 para 12 horas, Segunda mentira, Que eu ia tirar, Direito de férias, Terceira mentira, Que eu ia tirar, O décimo terceiro, Quarta mentira, Que eu ia obrigar, As mulheres gestantes, Trabalhar em lugares, Salubre, Quinta mentira, Que eu defendia, Trabalho escravo, Que eu era escravocrata, E aquilo era, Bom dia Brasil, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Fantástico, A cada 15 dias, Uma narrativa mentirosa, Mentirosa, Mas deixa eu dizer, Uma coisa para vocês, Quando você tem, A convicção, Que você está fazendo, A coisa certa, Pode o mundo, Se levantar contra ti, Porque você não mede, A capacidade do homem, Que pela disposição, Que ele tem para bater, Até os covardes, Bapem, Olha isso, Mas pela capacidade, Que ele tem, De levar a pancada, E não desistir, Não mudar, Os propósitos, E o maior exemplo, Disso, É o nosso Senhor, Jesus Cristo, Para sempre, Que era, Que é, E sempre será, O nosso Senhor, Levou a pancada, Foi acusado, Foi açoitado, Foi levado, A morte de cruz, Mas permaneceu, No propósito, Ele nos inspira, A não recuar, É isso aí, E eles continuaram, Batendo, Mas a verdade, É como um monte, A escuridão da noite, Encobre o monte, A névoa, Encobre o monte, Passou a névoa, Passou a noite, O monte está lá, No dia, 11 de, Novembro de 2017, A modernização, Trabalhista, Entrou em vigor, O trabalhador, Continuou recebendo, O décimo terceiro, Continuou tendo, As suas férias, Remunerada, Continuou tendo, A jornada de trabalho, Oito horas, Diário, Semanal, Tendo as suas, Horas extras, Pagas, E com avanços, O terceirizado, Ele tem que usufruir, Do mesmo direito, E o mesmo salário, Daqueles da mesma função, Da principal tomadora, De serviços, A única questão, Que o trabalhador, Facultativamente, Se ele se acha representado, Pelo sindicato, Ele contribui, Se vê que o seu sindicato, É um braço político, De partido político, Ou a liderança sindical, Ficar andando de camaro, Ou aquelas motona, Cara para baixo e para cima, O trabalhador não contribui, Porque o trabalhador não é bobo, E nós fizemos o enfrentamento, Se buscar os dados do Caged, De abril de 2017 para cá, Nunca mais, Os dados do Caged, Apresentou saldo, Negativo, Só positivo, Mais de 4 milhões, E 800 mil novos empregos, Foram gerados no Brasil, E com direitos assegurados, E eu encerro aqui, Todo mês de agosto, Quando eu vejo a Globo, Ter que noticiar, A rentabilidade das contas, O FGTS, Rendeu o dobro do que a poupança, E foi distribuído, Na conta dos trabalhadores cotistas, Do FGTS, Mais de 13 bilhões, E 800 milhões de reais, É lógico, Que eles nunca vão dizer, Quem fez isso, Mas não precisa mesmo, O importante é que o trabalhador, É beneficiado, E outra coisa, Para encerrar, Eu não me xin em aposentadoria, De ninguém, É verdade, Eu defendo um outro modelo, De previdência social, Eu sempre lutei, Contra o fator previdenciário, Sempre lutei, Contra a idade mínima, De 65 anos, Eu sempre estive ao lado, Daqueles que mais precisam, E é por isso, Que Deus, Nos dá coragem, E nos dá determinação, Para continuar, Meus irmãos, Eu encerro aqui, Presidente, Jair Bolsonaro, Governador do estado, Onyx Lorenzoni, Vocês viram aqui, Nosso irmão, Serve o mesmo Deus, Que uma serenidade, Ora como nós, Professa a mesma fé, Faz culto doméstico em casa, Senador, O general Hamilton Mourão, Deputado federal, Desca, Deputado, Deputado estadual, Vocês viram aqui, Aqueles que falaram aqui, Melhor nominado, Os melhores, Os mais capazes, A minha está farta, Para nós eleger, Deputados estadual, Que se identifiquem conosco, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, Qual é o número, Do nosso candidato, A federal, Ronaldo, Ronaldo, Nogueira, Mendes, E aí, Desculpa, A сознão, Vamos lá, A chave, A chave, A chave, A chave, A chave,